Bom dia gente, vamos lá mais um vídeo no canal, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, apertar o sininho pra notificação e vamos lá. Gente, uma novidade que a gente colocou aqui há duas semanas, é essas águas, água mineral né. A gente notou que a gente consumia muito água mineral, pagava mais caro e a gente viu também que poderia colocar aqui na loja, na mercearia. E vem dando certo, graças a Deus, a gente já tem reposto já, coloca aqui nesse cantinho também, ali na frente pro pessoal ver. E a gente vende média aí uns 3 ou 4 galões desse aí por semana. E a gente consome também, então, gente, vocês estão pensando em colocar água mineral aí na mercearia de vocês, no mercadinho de vocês? Coloquem, coloquem porque vocês vão economizar e os clientes vão gostar também. Valeu!